A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo lhe abençoe. Nós estamos passando aqui para fazer a divulgação dos livros. Algumas pessoas têm nos procurado no Instagram e também têm falado conosco a respeito desses livros. Nós estamos aqui com o livro Vencendo a Tristeza, que foi o nosso primeiro lançamento. Esse livro já está em alguns países. Deus tem abençoado muitas vidas. Ele traz a história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. Tinha tudo para ter passado um relato bíblico amargurada, triste e deprimida. Mas Deus fez essa mulher triunfar. O Vencendo a Tristeza traz exatamente esta palavra, quem foi Leia e o que Deus fez na vida dela. E agora nós estamos também recebendo o livro Intercessão, um clamor necessário. Esse livro é voltado para o público que quer orar mais ou o público que já ama a oração. Para dirigentes, vice-dirigentes, secretárias, coordenadoras, vice-coordenadoras de ciclo de oração, mulheres de pastores. Enfim, para todos os amantes da oração, você vai ver como foi que a oração surtiu um tremendo efeito na vida dos patriarcas, na vida dos reformadores, na vida daqueles que Deus levantou para períodos de restauração da fé e do alento do povo. Intercessão, ele seria lançado aqui na nossa cidade dia 1º de maio. Mas devido a essa pandemia, esse lançamento foi adiado. Porém, isso não o impediu de já chegar a diversas casas. Nós estamos vendendo ele por correios, certo? Ele já tem chegado em países como Luxemburgo, como Inglaterra, agora está indo para a Suíça. E você que é do Brasil vai ficar sabendo exatamente como é que você faz para adquirir. Nós estamos disponibilizando ele, entregando pelos correios. Os correios estão funcionando normalmente, as entregas estão chegando, graças a Deus. Qualquer um dos dois, apenas R$ 30,00, já incluso as despesas de correio. Você recebe na sua porta, sem precisar sair de casa. Aproveite os dias de pandemia para fazer uma boa leitura. Aproveite os dias de pandemia para você sair desse marasmo e procurar exatamente uma palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Os dois saem apenas por R$ 60,00, a gente posta nos correios, você recebe na sua casa. E para que você entre em contato, como é que eu faço o pedido desses livros? Nós vamos deixar agora o número de WhatsApp. Preste atenção para poder você fazer um pedido por este WhatsApp. E lá a gente novamente passa para você todas as informações que foram passadas aqui e outras qualquer dúvida que você quiser tirar, tá bom? O WhatsApp é 849-9909-0479. Esse WhatsApp é do meu esposo, o Joaquim Borges. É ele que faz toda essa assessoria para a gente. Passa para você as duas contas bancárias, contas do Banco Brasil, contas da Caixa Econômica. Você pode fazer o depósito, pode fazer transferência bancária, pode ir na lotérica e pedir um depósito identificável e dá tudo certo. Então, nesse WhatsApp, a gente explica melhor para você, tá bom? Vou repetir para você saber exatamente para onde você tem que começar para fazer o pedido. 849-9909-0479. Só basta você entrar lá e dizer assim, eu tenho interesse e adquiri os dois livros da irmã Aparecida Borges. Você está com um vencendo a tristeza e o intercessão, um clamor necessário. Quer saber quando se torna o intercessor? Quer saber quando nasce o intercessor? Quer saber quais os benefícios da intercessão? Você precisa adquirir intercessão, um clamor necessário. Quer saber como vencer na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora em que se sentir exatamente relegado a um segundo plano, como foi Léa? Você precisa do vencendo a tristeza. Que Deus em Cristo lhe abençoe. A paz do Senhor.